Fala aí galera, como é que foi o final de semana? Começando mais um Madrigamers, vamos nessa! Tô aqui com o Xbox Series X, prontinho, aqui ligado na captura, que a gente hoje, gente, vai conhecer como é que fica o Dreamcast, o Naomi e o Atomiswave rodando no Xbox Series X. Gente, é sensacional e fica muito maneiro, cara, fica muito maneiro mesmo. Então vamos lá, mostrar pra vocês, ó, tô aqui no meu Series X, olha aí. Pra você colocar, gente, o Flycast, que é esse aqui, é o responsável, né, esse aplicativo, ele é o responsável pra rodar o Atomiswave, o Naomi e o Dreamcast, tá? Pra você colocar ele, gente, ele não está disponível todos os dias, né, então você tem que abrir aqui o Edge. Gente, é o mesmo endereço que a gente baixa o RetroArk, eu já mostrei esse endereço anteriormente, ó. Gamer, sem o E, né, 13.github.io, só você digitar isso, o resto não precisa ali, o Index entra sozinho, tá? Olha lá, Gamer, sem o E, 13.github.io. Só que hoje, ó, tá vermelho, não tá funcionando o link. Não são todos os dias, gente, tá? Que o link tá liberado, tá? Então tá aqui o Discord do cara, ele dá a data que o... Tá aqui, ó, tá vendo, ó? Gamer 13 Discord, entra no Discord dele, que no Discord lá, gente, tem as datas que vão sair o... Tanto o Flycast, quanto o Duck Station, né, o RetroArk, entendeu, galera? Até entrar aqui, não deu? Que nem da outra vez eu mostrei, aí vinha os caras lá... Então, gente, eu tô explicando aqui, né? Não está liberado todos os dias, você tem que ir lá no Discord e ver a data. Se você não ver a data, você não vai saber, entendeu? Ou você sai entrando todos os dias até... Um dia vai tá aí, que quando entra, ele fica dois, três dias no ar o dia todo. Aí a Microsoft vai lá... E picota o link de novo da loja. É bem aqui que aparece o link da loja, tá? Vai tá aqui. Aí vai tá o Flycast, vai tá vários aplicativos pra você baixar. Beleza, galera? Então tá aí, já tá sabendo. Então vamos direto ao ponto, gente. Vamos lá, vamos ao Flycast. Olha aí, gente, são os jogos que estão aí funcionando. Beleza? Pra aí funcionar, é só botar as BIOS de Dreamcast e as BIOS de Naomi no pendrive. Isso aí tá no pendrive, pode ser um HD externo e tal. Lembrando que o HD externo ou pendrive, ele tem que tá, gente, em NTFS, tá? Gente, eu mudei de lugar aqui rapidinho pra vocês verem os settings lá em cima. É aqui. Ó. Lá dentro do pendrive, eu criei uma pasta BIOS, uma pasta RONS e uma pasta RONS Dreamcast e uma pasta RONS Naomi. Tá aí, ó. Então, na pasta BIOS, tá lá as BIOS de Naomi e a BIOS de Dreamcast. Jogos de Naomi, você não precisa descompactar. O de Dreamcast, você bota em pastinha, baixa em GDI e bota em pastinha. Beleza? Olha aí, gente, vamos jogar um game de Naomi. Olha aí, spawn. Olha aí, gente, roda lisão. Olha aí, roda muito bem no Series X, gente. Isso funciona no Series S e no Xbox One também, tá, gente? Gente, sensacional, cara. Vamos lá, já iniciei aqui, ó. Dei um start, gente. Ó, você pode escolher os carinhas. Olha, gente, imagem e som. Perfeito, muito bom. Baixar um pouco o som. Esse jogo tem no Dreamcast, cara. É muito maneiro, cara. No Dreamcast também é muito bom. Esse jogo é muito legal, super divertido. Como é que recarrega a arma? Ó, esse aqui troca. O chefão apareceu. Juntei, hein? Muito bacana. Vale muito a pena botar o Flycast, gente. Vou botar outro game, ó. Só apertar esse botão aqui, ó. Olha aí, gente. Olha, já aparece aqui a paradinha. Você pode sair. Olha, bem simples, cara. Muito bacana. Ó, bem simples, galera. Muito bacana. The King of Roach 66, né? É o rei da Rota 66, cara. No jogo de caminhão. No estilo 8. Wheeler, cara. O jogo de Naomi 2, cara. E roda muito bem. Olha que legal, gente. Gente, não esqueça de se inscrever no canal. Dá um like. Compartilhem nas redes sociais. Ajuda muito o canal Madrigamers. Valeu, gente. E comentem aí. Comentem aí o que vocês acham. Comentem. Entre como membro. Em breve vai ter sorteio no canal. Vocês vão perder, hein, cara. Três reais o membro. Eu tô com 180 membros. Vamos lá, gente. 180 membros na área, hein. Já botei aqui os taxas. Vamos lá. Ó, gente. Você pode escolher o caminhão. Ó, tem o índio. Tem a mulher. Vou botar isso que ele é meio a meio em tudo, cara. Vamos lá. Pique uma área. Aqui vamos. Gente, muito bacana. Depois comentem. Não deixem de comentar. Comentem o que vocês acharam aí do game. Ó, tem uma historinhazinha. O Naomi nada mais é que um Dreamcast, né, gente. Com mais memória de vídeo e mais memória RAM. É um Dreamcast melhorado. Inclusive teve versões do Naomi. Tanto memória destacável quanto GD-ROM. Igual o Dreamcast. Ó, o cara ali é o rival. Eu vou botar aqui um... Um Turbo para a gente poder... Chegar lá. Você não é obrigado a ganhar do rival. Você tem que chegar no tempo. No final. Se você ganhar do rival, você vai ganhando mais pontos. Agora é sem a carga. Ó, gente, que bacana. Você liga o limpador e para-brisa. Olha só. Limpei o limpador e para-brisa aqui, ó. Muito louco, cara. Gostaram do game, gente? Comentem aí. Então, gente, a gente pode jogar, né, os jogos de Atomiz Wave. Aqueles exportados, né? São 20 e poucos games exportados para o Dreamcast. Ó, botei um aqui, que é o Dolphin Blue. Ó, roda lindaço. Gente, sensacional. Rodar Naomi, Atomiz Wave, Dreamcast. Cara, no Xbox Series X, gente. Sensacional. Olha aí, gente. Baixar um pouco o áudio aqui. Olha, gente, que bem feito, cara. Muito maneiro. Vocês acham de poder jogar Dreamcast assim nessa qualidade? No Series S, no Series X e no One. Olha a qualidade do game, gente. Isso é muito maneiro. Olha, gente. Coloridaço, muito bonito. Esse jogo é muito bonito. Vamos botar um jogo bem conhecido. Ah, vamos botar o Sonic Adventure. Olha como fica a qualidade, gente, do Dreamcast também. Fenomenal. E não deixe de se inscrever no canal, gente. Dê o like. Compartilha aí. Ajuda o canal Madrugamer, galera. Olha aí, galera. Olha a imagem como fica. Roda liso, liso, liso. Tem que diminuir um pouco essa acessibilidade aqui. Porque a acessibilidade aqui tá muito alta. Do analógico. Fala aí, galera. Vocês curtem esse game? Olha só. Eu tô até jogando bastante pra vocês verem como roda liso. Aqui tem que pegar essa molinha. Namco. Quando eu vi esse game na época, eu pirei. Eu surtei. Bem-vindo de volta ao stage... Mitsurugi. Mitsurugi versus Astaroth. Mitsurugi versus Astaroth. O bom é atacar o cara logo lá embaixo, velho. Que aí não passa trabalho. Esses dois botões aqui. Essa que é a manha. Nossa, no Dreamcast tinha desbloqueado tudo. Nossa, olha a imagem, velho. Nossa, olha a imagem, velho. F3, 5, 5, 5, Ferrari. Jogaço. Fenomenal. E olha a imagem, gente. Mano que esse jogo é um rock'n'roll... Ferrado, velho. E é isso aí, galera. O Xbox Series S, o X e o One. Pode rodar Dreamcasts, cara. De uma maneira, assim, fenomenal. Atom's Wave. E o... E o Naomi, cara. Porque o Naomi é também outro arcade. Sensacional. Então você vai ter um 3 em 1 aí, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Pois comentem aí, galera. Se vocês curtiram. Entenderam aí como é que pega? Vocês têm que esperar lá liberar. Não tem liberado direto. Aquele endereço não vai te dar direto. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Beijo do gordo. Câmbio!